O Ministério da Defesa completou 22 anos nesta quinta-feira. O órgão foi criado para reforçar a articulação das Forças Armadas e estreitar as relações com outras áreas do governo. A pasta também estabelece e implementa a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional, que são atualizados a cada quatro anos e enviados ao Congresso Nacional. A última atualização ocorreu no ano passado. Na comemoração, aqui em Brasília, foram entregues medalhas da Ordem do Mérito da Defesa. O presidente Jair Bolsonaro discursou na cerimônia. O Exército é a garantia da nossa soberania, a garantia também da nossa Constituição. Temos um governo que joga estritamente dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Acreditamos em todos os militares que compõem as nossas três forças.